A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perintena Porque, as pessoas que não tem espiritualidade ali falam esse acupuntura que o rei que é macumba, espiritismo um sei o que Mas você não pode desvincular É uma coisa da outra Aels que ta provável pela física Que existe a energia existe e a radioestesia ta lá para provar você chega com a Aura míster assim e você começa a medir a energia da casa você vê que é negativo se é por briga, se é por água que passa embaixo, se é por sei lá, N motivos a energia negativa tá lá, tá lá não tem como tá mudando aquilo entendeu? Quer dizer, tem como tá mudando mas às vezes as pessoas não se dão conta que aquela casa é doente e é isso que assim as pessoas não se tocam, né? Então um lugar que tem muita briga que tem muita desavença ou que a pessoa tem depressão ou que a pessoa tá doente ou a pessoa tá... a pessoa não se dá conta que o animalzinho, ele tá ali do lado ele tá absorvendo tudo ele tá absorvendo porque ele tem esses meridianos esses chakras abertos e ele tá puxando tudo, é a mesma coisa diz que é péssimo, né? Você ter a casa perto daquela torre de transmissão porque energeticamente aquilo é extremamente negativo, né? então não é porque é negativo porque tem risco e tem risco e não sei o que é negativo e aí ela fica lá com o gatinho então assim, o que o que a gente tava falando na nossa aula ele é inato porque a gente já recebe na hora do nascimento quer dizer, na hora da concepção, na verdade esse que já tá lá então o ki inato ou o ki já de nascença ele se chama jingo e o jing ele se deposita ele fica ele fica guardado nos rins então na verdade pros chineses o rin é o órgão vital é o órgão da vida é lá que se deposita o jing que é o que a gente recebe dos pais se esse jing é fraco então você já vai ver até em animais mesmo o animalzinho já é fraco desde bebê então pais muito idosos ou já com fêmeas que já estão já pariram muito já estão fracas já os filhos vão nascer mais fracos mesmo isso é fato mesmo pessoas também o pessoal fala não tem filho tão tarde não sei o que é por causa disso mesmo e é verdade é verdade não vai dizer que ah não a ciência hoje não a ciência hoje tudo bem você pode ter um filho hoje em dia com 40 com 50 anos você consegue mas antes você faça um tratamento do seu jing pra você ter um filho saudável saudável que eu digo não é só defeituoso não é um jing forte uma pessoa forte então esse jing não adianta você não vai mudar você pode controlar esse jing pra você não gastar muito então mesmo um animalzinho uma pessoa fraca de jing ela pode viver muito mas ela vai viver pouco mas às vezes vai viver com com má qualidade de vida entendeu então aí o que você pode fazer você pode estar tonificando isso isso a gente vai aprender esse jing não tem como mudar é o que eu falo é a vela que vai queimando quando chega no fim queimou morreu é o que todo mundo deveria morrer de infeliz não é o que acontece porque a gente tem outro desequilíbrio durante a vida mas enfim isso seria o normal o que também pode ser adquirido o adquirido como pela alimentação e pela respiração então são os dois métodos da gente estar adquirindo o bico então se a gente se alimenta respira a gente tem o bico então assim eu brinco porque tem gente que não faz isso nenhuma coisa nem outra não respira e não se alimenta e vai gastando esse e vai gastando esse como que a gente gasta esse jing primeiro vivendo vivendo você vai gastando as mulheres pela menstruação e partos e o homem pela ejaculação não só assim né gente pelo amor de Deus esse é o principal mas trabalhos muito pesados trabalhos extremantes trabalhos mentais não é bobo 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 imagina alguém estressado um dia